Bom dia, meu povo, meu Deus, eu tinha posto o relógio, o despertador, 5 da manhã, que era o horário que pousava o avião, o que eu fiz? Dormi de novo, apenas capotei de novo, aí acordei agora tipo no susto, já são 7, não sei nem como é que o Marcelinho não chegou ainda, nossa, e eu tinha um monte de planos, né, tomar um banho, fazer as coisas com o calma do café, ai Deus, aparece uma piada, pois muito bem, dormi, 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 vou montar uma mesinha ali rapidinho, e agora fazer meio que nas pressas, né. Enfim, tá tudo ok, Marcelinho está pegando trança no aeroporto pra ir pegar o carro e tal, então ainda tenho uns 40 minutos, uma hora, então tá, de buenas, eu vou, eu já botei os frios aqui, tô até pensando, será que eu deixo, será que eu não deixo? Acho que vou deixar assim, e aí o forno já tá pra aquecendo, depois é só botar os pãezinhos ali, acho que vou tomar uma chuveirada rapidinho, e é isso. Ó, então montei a mesinha aqui, eu vou tomar suco, Marcelinho provavelmente café, então eu deixei a xícara ali pra ele, requeijão, creme de ricota, peito de peru, queijinho, e aí eu vou fazer pão de queijo, e esquentar o pãozinho francês de ontem, que eu podia até ter ido agora cedo pegar, né, mas eu achei que não ia dar tempo, então vou só dar uma olhadinha nele, e aí põe no forno. Já tá pré-aquecendo ali. Papai tá cegando, papai tá cegando, é. Bom, aqui o processo já tá no engate, já botei o pão de queijo no forno, vou tomar uma chuveirada rapidinho, botar uma roupinha. Prontinho, tomei meu banho, arrumei meu cabelinho, e o Marcelinho falou que uma meia hora. Eu vou tentar descer ali na porta da garagem, que tem um jardinzinho, ver se tem alguma florzinha lá pra eu botar na mesa. Porque, né, faz uma graça, acho que complementa. Os pães já estão no forno, acho que já tá quase na hora de desligar, e acho que temos tudo, vou ver se eu acho uma florzinha lá embaixo. Tá, não ficou o arranjo mais lindo do mundo, mas acho que dá pra fazer uma gracinha ali na mesa, só pra dar uma enfeitadinha, né, pra dar um xalme. A gente põe aqui, deixa eu ajeitar. Olha lá que belezinha. Ah, ficou fofo, vai. Deu uma graça. Aí falta colocar os pãezinhos, e tá tudo check. Prontinho, pãezinhos quentinhos, o Marcelinho já está entrando em esbó, e temos um café da manhã. E chegou! Ai, que casa cheirosa! Olha o desespero dos dois. Ó, vocês têm filas de prioridade, tá? Ai, que saudade. Olá! Welcome home! Ai, meu Deus! Quem está faltando? Todo mundo toma, vai, deixa eu esperar, deixa eu esperar, deixa eu esperar. A espécie está mais clean aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha que novo. Xiii! Ai, meu Deus! Olha aqui, meu Deus! O seu presente é a mão, hein? Oi, minha mão! Eu trouxe pra você! Eu trouxe pra você! Trouxe pra você! Trouxe presente pra vocês! E aí? E aí? Gente, mas que breakfast! Olha! Aqui é minha canequinha, gente! Aqui é a canequinha! Antes de tudo... Mas eu não vou mostrar aqui. Você não vai mostrar? Eu vou fazer um vídeo depois. A gente vai reagir, mas sem mostrar. Tá. Então eu já posso ver, mas não vou mostrar aqui. Tá bom. Então... Ai, meu Deus! É marrom? Meu filho, não sei. É a foto que eu te mandei. Não! Ah! Ele é bicolor. Você pode usar dos dois lados. Ele é tipo marrom, mas é maravilhoso. Você achou que era preto? Ah, eu também achei. É, já passei pra ver. Gente, maravilhoso! Gente, esse daqui é o tal da coisa que eu queria. Enfim, depois vocês vão descobrir. Aliás, trouxe umas surpresas. Amo. Nem imagina. Eu vou só reagir, depois a gente vai fazer o vídeo mostrando. Tô muito feliz. Bom, Marcelinho foi tomar uma chefeirada rápida pra tirar a energia de aeroporto, de avião e tudo mais. E aí vamos tomar nosso cafezinho e depois eu quero abrir as mãos. Que eu tô curioso pra ver as coisas que tem lá. Tanto minha quanto dele. Acho que eu tô mais curioso pra ver as coisas que ele comprou. Porque as minhas eu já sei o que são, né? Só não vi ao vivo. Mas as dele... Tô curioso. A Clô é cheirando. Que que foi? Que que foi? Ai, o papai cegou! Papai cegou! E ó... E não é que lotou as malas tudo, minha gente? Não é que lotou tudo? Meu Deus! Que será que tem ali? 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 Tchau, tchau. 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 ajeitando, peraí. Voltando. Esse aqui já sabe, né? Gente, isso é um bapho. E não caiu nenhum, hein? E é de plasticão dentro. Ah, caiu um aqui. Sabe o que tem que fazer depois? Isso você pode mostrar, já foi. É a máscara do Halloween. Dá pra passar uma basezinha color de unha, tipo uma base, e aí dá uma fixada. Gente, mas como que você vai ficar com isso? Não aguentei. Nossa senhora. É mais decoração mesmo, porque olha... Vai pra decoração de Halloween. É, básicas, né? Cheese. Acote com quatro. Isso aqui não é nada disso assim. Mas não... Fica falando o que é, porque senão... Isso aqui já tinha, isso aqui já tinha, isso aqui já tinha. Você não tinha feito lounge, linda? Eu não fiz de tudo. Ah, essas daqui estão limpas. Aham. Tá separado naquela roupa, a roupa suja é só essa daqui. Mas tá zerado de roupa, lavei tudo. Roupa suja, só isso aqui, mostra a roupa suja. Porque uma máquina lava tudo. Tá limpo já, só não... Ah, é só jaqueta. Falei, gente, o que é esse lençol de elástico? Eu acho que eu vou ter que relavar. Olha o cheirinho de máquina dos Estados Unidos. Sim. De coisa... Ah, na verdade, passar o steamer aqui, isso aqui resolve. Isso aqui é pro meu irmão. Hum. Peraí, meu povo. Arrasou. Era isso, né? São as coisinhas de casa. Pins pra Crocs. Ah, você comprou? Ah, o do Crocs? Amei. Ana Paula. Ah, tá. Isso pode falar. É a babá eletrônica que a Ana Paula pediu pra comprar lá nos Estados Unidos. Nossa, a telinha é pequena. Parece um iPhone, gente. Parece um celularzinho. Amei. Vou botar pro lado de cá, tem mais coisas da Ana Paula. As coisas da Ana Paula eu já vou mostrar. Nossas imãs de cruzeiro, que eu peguei pra mim. Aí depois eu entregue. Isso aqui é limpo. Os molhos. Isso aí eu não vi também. Olha, chique. Gostou? Chique. Penhol de mananinha. Arrasou. Pode usar comigo. Ah, arrasou. Acho que dá, né? É o que? L? Eu acho que é. L. O que você foi fuçar aí, Chloe? L. Não sei se dá, não. Acho que dá. Vamos vendo, gente. Ai, meu Deus. Isso aqui a gente comprou com o bebê, gente. Que a Ana Paula ama Halloween e ama o Jack. E aí o Marcelo achou isso aqui na Amazon. Que é a roupinha de bebê do Jack. Ai, depois a gente mostra entregando pra ela. Ai, meu Deus. Que fofura. Ai, que delícia. Esse eu posso mostrar também. Peraí. Gente, a gente é louco no molho do Chick-fil-A, né? O The Marcellin foi comer no Chick-fil-A. Antes de um. E sempre sobra. Ai, ele trouxe os molhinhos. Ele ia comprar no Walmart, mas não achou o molho tradicional. Então, ele trouxe só os pequenininhos mesmo. Ah, tá. Ai, mas é bem bom também. Esse aqui tem que ver o tamanho, né? Mas acho que vai dar pra você, sim. É bem bom também. Mas você não viu o tamanho lá? Não, eu medi em mim e peguei um pouco maior. Ai, você pediu pra eu medir a cintura e não sei o que. Só pra fazer graça. Tá passando a sua cintura aí pra gente ver se vai dar ou não. Peraí, voltando. Tem uma grande emoção agora. Ai, meu Deus. Gente, é muito bapho. É muito bapho. Mas você mas tá achando meio pequeno, hein? Eu avisei. Prova. Peraí, gente. Um segundo. Voltando. Deu certo, gente. A coisa ali que a gente achou que não ia servir, serviu. Me surpreendi até. Sinal que estou magra. Agora vamos. Meu Deus, que susto. Vamos pro outro lado. Gente, é muito menor do que eu imaginei. Você acha que era grande? Gente, não vejo parecer enorme. Chocado. Que bonitinho. Eu vou mostrar isso aqui também. Lembra que teve caçada aos patinhos? Quem não assistiu o vlog do navio? Aí eu mandei pro Marcelo. Você não pegou um patinho pra gente? Ele não tinha pego. Aí ele pegou um lá das meninas. Gente, mas no vídeo parecia muito maior. Eu achei que o pato era tipo isso aqui. Chocado. É bem pequenininho. Mas é muito fofo. Amei. Não. Gente, isso é enorme. Lu, não é que é enorme. É um copo. Gente, isso é muito legal. Você achou mesmo? Uhum. Eu vou no próximo Halloween, eu vou... Eu vou... Lógico que eu vou fazer uma fantasia inspirada. Acho que eu vou de Tecary Binks, sei lá. Gente, é muito fofinho. Vou me vestir de gato e vou com a Winnie. Ó. Mas daí deixa pra mostrar depois. É, sim. Aqui, ó. Gente, é muito da hora isso. Gente, eu refri aqui. Refri. Refri. Ah, mas isso daí tem que usar de decoração. Gintônica. Eu amei. Eles pensam em tudo, né? Como o Disney é foda? Tão pequeno. Isso aqui é outra coisa que a gente pegou com a Ana Paula. Porque a Ana Paula é louca no Peter Rabbit. E aí, é... Pra colocar no quartinho do bebê, do Pipo... Oh, meu Deus. Aliás, ela fez o morfológico ontem. Ela fez? Fez, tá tudo certo. Tamanho normal. Já tá barriguinha fechada. Já tá tudo... Oh, meu Deus. Meu amor. E ele é todo de crochêzinho. Também compram na Amazon. Isso aqui é a da Ana Maria. Arrasou. Você sabe que da preta dessa... Que você compra mais uma, né? Tem duas. Eu, inclusive, mandei uma pra doação. Tinha duas do mesmo tamanho. O tênis em que comprei. O tênis. Um, dois, né? Um, dois tênis. Esse aqui não. Esse aqui não. Aqui, aí, acho que só tem roupa suja. Limpa, na verdade, né? É. Gente, ele trouxe essa roupa limpa. Ai! Isso é pra você. Tudo amacetado. Agora temos a mais especial de todas. Ai, eu tô muito ansioso. O quê? A zona. A zona? Põe em cima. Não, leva assim, mas deixa em cima do quarto de visita ali que eu já guardo essas coisas. Com emoção ou sem emoção? A mala travou. Não tá ao contrário? Não. Como assim, gente? A senha eu tenho certeza que é essa. Abriu, mores. Abriu. A senha tinha sido mudada, mas abriu. Ai, meu Deus. Olha que emoção. Uma chinela. Tá louco? O que que é isso? É o brigante de cachorro. O de gato? Não. Sou isso do quarto. Vou mostrar. Ó. Dá pra eles. Isso aqui faz alguma coisa. Não, é o efeito de garrafas reciclatas. Tá bom, peraí. A Chloe já olhando. O que que é isso, filha? Tirei de queijo, tirei de queijo. O que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? Pra gente mostrar. O que que a gente tem aqui? Tem um pra cada um. Vou deixar vocês escolherem. Eu vou jogar os dois lá. Vocês escolherem os dois. Ah, jura? A Chloe vai pegar os dois. Vai. Lá, Zeque. Vai, vai, vai. Vai, Zeque. Vai. Vai, Zeque. Zeque, ele tem Zeque. A Chloe pegou o rostinho. Tô, Zeque. Tô. Zeque, você é tonto. Parece que você é burro. Tá ali, menino. Ela foi pegar o outro. Ela foi pegar o outro. Ela pegou os dois. Ai, Chloe. Como que você pode ser assim? Chloe. Dá pra mim. Dá um ser, irmão. Tadinho. Tadinho. Vamos ver quanto tempo vai durar. Acho que até terminar a mala já era. Já era. Então. Tô com medo de você não gostar. Se você não gostar, você pode ser sincero. A gente vende no enjoelho. Mas, gente, é algo que eu vou gostar. Tipo, ah, é mara. Eu não gosto, tipo... Amei. Eu grito old, você grita mara. Ah, é aquela da... Tá. Amei. Amei. Da Gab. Chique. Tem alguma coisa grudada aqui. Amei. Com uma polinha por baixo. Isso aqui... Eu trouxe embora. Porque é um vinho que eu tomei com a Nanda. E que a gente... Tem que botar lá no negócio. Foi aquele vinho que a gente ficou muito louca no restaurante do... É pra caixinha de memória. Só que eu nem ia trazer, na verdade. Eu tinha enfiado a rolha no bolso. E ela foi... Ela lavou na máquina de lavar, por isso que saiu o brinco. Chique. Quase que você mancha tudo em suas roupas, então. Que perigo. Sério? É uma água quente ainda? Ah, o outro. Gente, mas eles fazem de um tudo, né? Vou mostrar isso aqui. Olha isso. Eles pensam em tudo. Foi 12 dólares. Amei. Caríssimo. Você não comprou o ímã? Não. Ah, cabeção. Falei pra você comprar o ímã da Disney? Eu não sou do ímã, né? Tô até pensando em tirar esse coraçãozinho aqui também. Deixar só um. Bom, meu povo. Marcelinho foi dar uma descansada. É... Porque, né? Depois de uma viagem longa. Aí ele foi deitar um pouquinho. Ele falou que ia ver se conseguia dormir. Não sabemos. E eu vou agilizar o almoço. Porque eu dormi bem. Acordei muito além do horário que eu tinha programado, inclusive. E aí eu vou agilizar o almoço. Fazendo um estrogonofezinho. Desenformar o pudim pra ver se deu certo. A máquina tá secando roupa aqui. Mas, enfim. Vou começar cortando o alho. Cebola. E aí depois a gente faz o estrogonofe. Bora. Eu deixei o alho de molho ali na água um pouquinho. Eita, joguei tudo aqui. Pra facilitar, pra descascar. E aí eu vou ralar. Porque daí eu faço o arroz e o estrogonofe também. Ó, tá vendo? Deixei um pouquinho de molho. Não ficou, acho que nem uma hora. E aí a casca já começa a soltar muito mais fácil. Facilita horrores na vida. Ó, tá vendo? Ela vai, tipo, literalmente soltando do alho. Muito bela, muito bela. Eita. Gente, estrogonofe. É bom demais, né? Eu vou amar, preciso cortar a carne também. Que o filé mignon que tem ali, que tava congelado, é em bife. Aí eu vou cortar ele pequenininho. E fazer um estrogono bem do maravilhoso pra gente. Faz tempo que eu não faço minha receita de estrogonofe. E meu reladorzinho de alho, que eu tô viciado nele, gente. Isso aqui é muito da hora. Inclusive, se eu achar... Esse aqui é da Shein, tá? Mas se eu achar link da Amazon, pra quem preferir, eu deixo aí como opção. Inclusive, gente, a Elô, minha amiga... Cara, vocês têm que seguir o Instagram da Elô de promos, tá? Porque ela é fera. Eu nunca vi como ela acha as promoções as melhores e posta. E aí ela me mandou... Fofa demais. É isso que eu falo, né? Tipo, pessoas que vêm no mundo pra ajudar a gente mesmo. E... Eu podia guardar essas coisas pra ela, postar no dela e... Foda-se. Ela mandou amigo, corre, posta, ó. Esponjinha da Mari Saad, baixou mais o preço e tal coisa. Kit de pincéis. Que ela sabe que tem a ver, né? Com o meu nicho e tudo mais. Então, nossa, muito fofa. E, gente, sério. Várias promos maravilhosas. Eu vou deixar o link aí embaixo. Tem jogo de pincéis da Real Techniques por, tipo, 100 reais. Esponjinha da Mari Saad por 21 reais. Várias coisas incríveis. Então, opa. Vou deixar aí pra vocês linkadinho. Tudo que eu achar de promo. Porque tá babado. Postei lá no Instagram correndinho. Pro povo aproveitar. Porque, nossa senhora. Tô quase eu indo comprar também. A esponjinha da Mari é muito boa, né? Inclusive eu tenho. E... Enfim, queria compartilhar isso com vocês. Achei muito fofo da parte dela. Me ajudar, tipo... Porque, né? Tô começando. Não sei direito ver essas partes de promoção. E ela faz isso com maestria, né? Falei, amiga, você é muito rata. Você acha as coisas muito fáceis. Mas... É isso. Aí, ralar meu alhinho aqui. Eu vou fazer um arrozinho branco pra gente. E mais uma vez, né? O exagero do alho. Tem uma cabeça de alho aqui. É bom que depois sobra, a gente guarda no potinho e usa em outra receita. Olha que beleza. Ah, outra coisa também na promoção. Protetor solar da IGIN. Que eu amo. Que eu uso todo dia. É... 60 reais. Vou também deixar aí pra vocês linkado. Eu só não comprei porque eu tenho três fechados. Que, graças a Deus, a IGIN me manda. Então, porque, gente, sério, é o que eu mais uso, inclusive, foi o que eu usei hoje de manhã. Olha quanto alho, Jesus. Socorro. Vou fazer um arroz bem alhudo. Que, né, a gente chega de viagem e dá uma saudade da nossa comidinha. Aquele gostinho de comidinha de casa. Nossa, mas acho que eu realmente exagerei. Aí eu vou picar uma cebolinha também. Gente, olha isso, a quantidade de alho que deu. Com certeza vai dar e sobrar. Vou deixar tampadinho aqui, enquanto a coisa é cebola. Ó, gente. Eu falei aquele dia, mas não mostrei muito bem, né? O negocinho de picar. Cara, isso aqui é vida. Sério. Ó, aqui ele tá com um negócio maior, né? Só que como eu quero pra cebola, eu vou soltar. Inclusive, o Mário, meu amigo português, perguntou antes de lavar. Não. Porque ele vem com uma... um acessóriozinho aqui, ó. Que você tira caso fique alguma coisinha grudada. Então é bem tranquilo. É bom ter uma escovinha, né? É que a última vez que eu usei esse foi na chácara e não tinha escovinha. Então tá com... Com uma coisinha aqui. E é muito prático isso, gente. Pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei então o menor, né? Que é pra cebola. Aí você vai ser... Eu nem usei ainda a parte de ralador, de... Mandolim. Porque ele tem vários acessórios. Fantástico isso aqui. Também vou deixar o link aí pra vocês, que é baratinho de pegar cebola. Zero trabalho. E é bom que fica tudo padrãozinho, né? Pra fazer... É... Vinagrete, gente. Tudo eu fiz na chácara. É muito prático. Agora, gente, cortar a nossa carninha. O filé mião de desossa do balão, que é maravilhoso. E aí, sempre que chega... É... Carninha lá, Marcelinho. Ah, eu vou levar. Então vou... Dar uma picada, ó. Dei uma molada boa na faca. Que eu gosto do filé mião, que a carne fique bem pequenininha. Ó, eu gosto de cortar em cubinhos bem pequenininhos. Eu congelei duas bandejas, mas acho que uma só dava, gente. O açougueiro botou bastante. Eu achei que tivesse, tipo, quatro bifinhos em cada. Socorro. Mas eu acho que eu vou usar, então, talvez uma pra fazer estrogo. E aí eu vou... Ah, mas amanhã a gente não vai almoçar aqui. Ah, eu vou fazer tudo mesmo. Deixo na geladeira, né? Faca afiada. Essa faca é muito boa. Próxima coisa pra fazer, cuidar dos cogumelos. Que é a parte chata. Porque o cogumelo você não pode lavar, né? Porque ele absorve água. Então você pega um papelzinho. E aí você limpa ele. Mas esse aqui até que não tá tão ruim. Tem uns que vem bem mundizinha. Ó, é só dar uma limpadinha pra tirar excesso de terra e tal. Antes de usar. Mas se você deixar esse aqui, tipo, de molho na água, assim. Ele absorve toda a água. Então tem esse trabalhinho chatinho aqui pra fazer. Então, vamos lá. Tá fazendo o arroz, que aí ele cozinha, seca, enquanto a gente faz o estrobo. Vou pegar um ovozinho. Falei pra vocês que eu tenho feito arroz com óleo. Prefiro. Acho que ele fica mais soltinho. Aí você pega nesse aninho. Falei um arroz bem adiúdo. A água já tá esquentando ali também. Ai, eu amo esse cheiro de alho, gente. Eu falei outro dia, no vlog, que eu queria uma vela com cheiro de alho. Uma seguidora falou, que horror! Mas é uma brincadeira, gente. Eu gosto muito de cheiro de alho frito. Mas na hora que eu estou cozinhando. Depois eu jogo o meu kitchen maravilhoso. Que é o meu cheirinho de alheias condensantes para a cozinha. E aí ele neutraliza todos os aromas e deixa tudo cheiroso de novo. É sobre. Aliás, o Marcelinho chegou e falou, nossa, como a casa tá cheirosa. Falei, é o black. O cheirinho de black friday. Que aliás, gente. Deixa eu contar pra vocês. Novidade. Qualquer compra no site, você vai levar um black de presente. Mudamos, mudamos. Então, qualquer pedido, vai ter black de presente pra vocês. Nosso super presente de black friday. Ai, que cheirinho bom. Deixa eu botar o arroz. Sabe o que eu esqueci de comprar? Meu Deus, sal. E não, gente, eu não lavo arroz, tá? Vamos dar uma refogadinha boa aqui. E aí? Sabe o arroz. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caraca, eu já acabei com uma bateria dessa câmera hoje, e essa já está acabando. Acho que o credócio está babado hoje, hein? Dá uma ceguinha. E aí, enquanto o arroz cozinha, vamos para o estrobo. Fazer na alegria, gente. Eu gosto muito dela, essas receitas. Então, deixa eu mudar o fogo aqui. Dar um desânimo nesse fogo de gás, de gás encanado. Ficou tão fraco o meu fogo. Ficou estranho, né? O meu fogo ficou tão fraco. Mas vocês entendem, né? Aí, manteiga, que a Lecruzê, você não pode esquentar ela muito sem nada dentro. Eu vou colocar um pouquinho de azeite para não queimar. Porque senão, você corre o risco de trincar a sua panela. Você tem que sempre botar alguma coisa nela. Sim, eu li o manual de instruções. Deixa eu pensar aqui. De qualquer jeito, eu vou ter que pegar duas coisas. Porque se eu botar toda a carne de uma vez, eu acho que vai fritar meia boca e vai ficar meio duro. Então, eu vou fazer em duas etapas. É o processinho do estrogão meio chato, mas vale a pena. Acho que esse bobear vai ter que ser três etapas, hein? Eu vou deixar ali um tempinho para fritar bem de um lado e antes de mexer também para não criar água. Ó, tá vendo? Vou deixar fritar bem assim antes de começar a mexer. Porque assim serve para te criar muita água e a carne acaba ficando mais molinha. Agora eu vou dar uma mexida. Bom, aí meu povo, tirei o resto da carninha. Vou colocar nossa cebola nesse fundinho de panela. Puro creme. Aí a própria cebola já vai ajudando a soltar a crostinha de carne. Um pouquinho do nosso alho. Puro creme. Puro creme. Agora eu vou vir com o champignon, eu não estou colocando muito porque Marcelinho não me fã, nem eu na verdade, champignon ainda é um cogumelo que eu como, mas chimé e tal não sou fã não, então não coloco muito, mas eu acho que 100 também perde a característica. Vou pegar mais um pedacinho de manteiga, lembrando que a gente não colocou sal ainda, hein? Agora eu vou pegar mais um pedacinho aqui, nosso champignon. E já vou começar a dar uma temperada, que confesso, era para eu ter posto sal na hora que eu estava fritando a carne já também, mas eu esqueci, eu esqueci do salzinho, aí vou deixar dar uma fritada aqui. Vou voltar nossa carninha, essa coisa de inox esquenta, que é uma loucura. Que cheirinho bom! Olha isso, gente, que espetáculo. Que cheiro, vocês não podem imaginar. Agora vamos temperar mais, né? Vou pegar uns salsichos. Agora a gente põe mais. Eu vou abaixar um pouquinho de fogo. Pimentinha do reino. Deixa eu pegar aqui. E vocês estão bem na frente? Mas vai dar bom. Noz moscada, que também não pode faltar. Inclusive, semana que vem eu acabei de lembrar, vocês fazerem o meu pedido do imposto do Natural Foods. Minha comprinha de Natal. Comprinha. O fim do ano é sempre a parte que eu mais compro, ó. Porque tem tudo, né? Todos os temperos, nuts, frutas secas. Então, é sempre uma batelada de coisas. Noz moscada a gosto. Eu gosto bastante de noz moscada. Aí eu vou colocar um pouquinho de conhaque. Se quiser, pode usar o lice. Deixar evaporar um pouquinho. Aí eu vou colocar aproximadamente uma colher de sopa de molho inglês. E vai deixar curar mais um pouquinho aqui. Agora vamos ao ketchup. Eu peguei esse aqui. Eu tô achando que ele é um pouco grande. É... Porque geralmente eu coloco a bisnada inteira. Mas eu acho que vai ser muita coisa. Então eu vou colocar uma quantidade... Ah, acho que deu uns 200 gramas. Porque senão vai ficar muito ketchup. Aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Vou usar o mascavo. Só pra tirar um pouquinho do... Eu sei que não é acidez. Não é que vai cortar a acidez. Mas eu gosto que ele fique levemente adocicado. É isso. Acho que dá um tchanzinho a mais. Acho que dá um tchanzinho a mais. E aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de água quente. E aí eu vou deixar... É... Dar uma apurada nisso aqui. Fogo baixo. Uma parte muito importante, porque aqui vai ficar todo o sabor. Isso aqui, ó. Se você for fazer aí na sua casa, você pode deixar essa base até esse momento aqui pronto. Aí você deixa apurar um pouco e, por exemplo, tô fazendo agora pra servir de noite, digamos. Aí você vai desligar e tal. Depois você só esquenta bem e coloca... desliga e coloca creme de leite. Então, até essa etapa aqui, você pode deixar prontinho. Bom, e aí vamos para a hora da verdade. Saber se o nosso pudim deu certo também, né? Que aí já fica tudo no esqueminha. É... Espera aí. Deixa eu dar só uma esquentadinha aqui na forma. Aí já fica tudo no esqueminha pro almoço. Depois é só botar o creme de leite. Só dou uma esquentadinha aqui pro caramelo soltar um pouco. Acho que vai ter que soltar com a faca mesmo. E vai ter esquepatório. Deixa eu pensar se tem alguma coisa... Tem. Essas espadulinhas aqui são melhores, porque não marca tanto quanto a faca, né? Invertir aqui. Invertir aqui. Olhemos. Olhemos. Aí, acho que soltou. Vamos lá. Esse negócio aqui do bem-rio É muito ruim, mas não dá pra soltar Não deu muito certo não, viu? Já fiz pudins Muito melhores, poxa vida Não foi o melhor pudim que eu já fiz Triste O importante é estar gostoso, né? Gostoso tá Mas tá feio Ó gente, então aqui já dei uma esquentada Vou deixar sair da luz aqui Esquentei bem Vou colocar o creme de leite A princípio vou colocar essa caixinha Se precisar a gente põe mais, mas eu acho que vai dar O cheiro tá Que vocês não podem imaginar Que delícia Gostei 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 Bora comer? Bora! Mas você nem estava desmaiado. Hum! Acho que delícia. Bom? Então bora almoçar. Tô morrendo de fome. Olha, pode não ter ficado bonito, mas ficou gostoso, viu? E pena que fez uma receita só também. Mas, nossa, tá muito bom. Vou comer mais um pedaço, inclusive. Marina X tá aqui. Foi lá ver as coisas com o Marcelinho, as comprinhas dele. E eu vou bem comer mais um pedaço, que tá muito gostoso. E vamos pra mais um round. O Ana Paula e o Lucas vão dar uma passada aqui. Aí montei uns petisquinhos aqui. Tô fazendo um tomatinho confit também, que tem burrata. Vamos petiscar e bater um papo. Ela já sabe o que é. Momento gift. Ela já sabe o que é. Vai, vai. Gente, o Filipe ganhou uma roupinha do Jack Skeleton. Eu tô doido pra ver aberto. E a gente não vamos abrir. Deixa a Ana Paula abrir. Eu não tô acreditando. Ai, Maldi. Amei, amei. Ela nem gosta, né? Meu Deus. Olha a toquinha. A toquinha. E do tamanho pro próximo Halloween. Vai ser o tamanhinho dele certinho. Gente, que amorzinho. Gente, não, para. Para, Zeque. Olha aqui, Zeque. Zeque, sem pular. Não pode, Zeque. Olha isso. Eu amei. Gente, é muito fofinho. Ai, muito fofo. Obrigada, gente. Tem mais um. Tem mais uma coisa. Mais um? Ai, meu Deus. Para, Chloe. Você é chata que esse não é pra você. Meu amor. Esse aqui é uma ideia dele, tá? Ele não tem nada a ver com isso. Alô. Toma. Ai, Peter Rabbit. É um Baby Rabbit, Peter Rabbit. Ai, meu Deus. Chloe. Ai, que perfeitinho, gente. Oh, meu Deus. Gente, olha isso daqui para a decoração do parto. É muito bem feito. Não, muito? Gente, procurem as histórias do Peter Rabbit. É a coisa mais fofa. Ana Paula ama. Ai, é muito lindo. Olha, amor. Que coisa fofa. Amei, amei. Muito, muito obrigada. Olha. Isso é o que acontece quando os jovens solteiros... Olha, gente, conta a história. Que agora casaram e têm filhos. Gente, a Babá Eleitor não quer conta a história. Conta a história do sapo. Vai ser bilingue essa criança. Que beleza. Olha só. Eu tô chocado, gente. Que a gente quer a modernidade disso. Toca a musiquinha. Acho que é muito bom. Até com o microfone, né? Deve tá... Ah, não. A câmera gira, gente. Você faz assim na tela, a câmera roda. É infravermelho. É tudo. Eu não sei explicar. A câmera roda. A câmera roda. Pesta no limite. Lanterna. Vamos ver a lanterna. Acendeu alguma coisa aí? Não, ainda não. Acho que tem que pausar, será? Aí. Vlogando na Babá Eletrônica. Tô olhado. Peraí. Ah, o zoom. Tem zoom. Ah, a câmera é aqui, ó. Na verdade. Ah, aqui, tá. Gente, eu não sei. Não sei qual é o sentido de ser aqui, né? É, também não entendo. Tem um temporizador. Ah, oi, Luqueta. Não? Peraí. Peraí. Oi, Luqueta. Tudo bem com você? Agora sim. Gente, eu vou falar, nenê, volta a dormir. Tchau, mãe, tá dormindo. Mexe a câmera. Peraí. Acho que no zoom não deve dar. Acho que é aqui, não é? Aqui. Deixa eu tirar do zoom. Gente, que loucura. É, aqui que mexe, né, má? É, eu acho que você tem que sair... Ah, que isso? Game Select. Ah, você pode comprar mais de uma câmera. Nossa, daí põe na casa inteira. Ah, e usar esse iPhone aqui pra... Esse iPhone. Parece que ele tá perdido na fronteira, sabe? É, com a luz negra. Com a luz negra. Como faz pra mexer a câmera mesmo? É, peraí. Eu acho que você tem que sair de todas as configurações. Ah, e deixar assim. E aí, quando você vai fazendo assim... Mas eu acho que tá fora do zoom, né? Não, não era zoom. Não, para cá, amor. Eu acho que ela tem que tá fixa, amor. Deixa ela parada. Peraí, vamos ver. Como que sai desse... Ah, é assim. Ah, quando sai no menu. Meu Deus. Na zona zaga você joga um joguinho. Play and learning. O que que é? É porque eu acho que você pode deixar isso como o iPod, o iPad do neném. Gente, quando põe vidinhos de videogame. Gente. Tá mexendo a câmera aí? Tá. Vamos procurar depois pra ver quanto que tá aqui no Brasil? Pra ver se for o negócio. Vamos ver no Mercado Livre, peraí. Ah, nossa. Que barra dá com cachorro? Vamos ver quanto tá no Amazon pra gente pegar o link já. Mandar aqui pro posto. Ah, ainda foi colorido. Ah, eu tô vendo uma bunda. Ah, dona Paula. Tá bunda seca. Fica a barriga. Fica a bunda seca. Agora ficou colorido. Quando a luz tá boa, fica colorido. É, a luz que ele tava lá, ela tava bem escura. Gente, que loucura isso. O que que era que ele ficou de... Bom dia, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Domingou, gente. São 10 da manhã, já tá um calor. Meu Deus do céu. Sem nem por onde começo. Deixa eu almoçar na Nanda hoje. Sem nem que eu vou vestir. Queria ir de sunga. Tá muito quente. Vou dar uma geralzinha aqui na cozinha, sentar no computador e fazer umas coisas. E bora começar nosso domingão. Tchau. 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 Tchau.